O que você entenderia se um amigo seu lhe dissesse que ficou com uma Barbie, mas queria ter ficado com quem? Como assim? Dudu Camargo? Quem? Barbie? Hum... Fala galerinha! Eu juro que pensei em não postar esse tipo de notícia aqui no canal, mas virou uma treta tão grande que eu tenho que falar. Tudo começou quando o Felipe Campos, o comentarista lá do programa de fofocas da Sônia Abrão da RedeTV, disse que o Dudu Camargo, menino prodígio do SBT, teria levado umas fofocas para Silvio Santos e Silvio Santos cortou ele. O Dudu Camargo desmentiu, disse que era mentira que ele checasse suas fontes. Felipe Campos ficou indignado e soltou essa. Equivocado é você, que ficou com uma Barbie, mas queria namorar o quem? Hum... Todo mundo comentou. Será que o Dudu Camargo gosta de Barbie? Gosta de quem? Será que ele é bissexual, ultrasexual, megasexual e anda ficando com todo mundo? O Dudu Camargo agora é evangélico, disse que mudou de vida, que está pensando mais, focando mais no trabalho, nos seus projetos profissionais e pessoais. O Felipe Campos ficou tão alterado, falou tanto que Sônia Abrão e os outros comentaristas deixaram a mesa e todo mundo comentou nas redes sociais. Muita gente está pedindo que o Dudu Camargo processe o Felipe Campos. O Felipe Campos que de vez em quando entra numa treta, numa confusão. Então, se disse, então, que prove, né? Que mostre. Será? Será que é? Será que não é? Muita gente agora quer saber, já que muitas meninas babavam ou babam por ter uma noite, uma tardinha amorosa com o menino prodígio do SBT. Mas será que ele é? Que não é? Será que vai ter processo? Será que não vai ter processo? Será que o Felipe Campos na próxima semana vai provar tudo? O que você acha? Curte, comenta, se inscreve no canal Bloco Social.